Tá bom. Ai, lá vem. Mais um clipe da Itália. Eu vou ver, eu vou ver. Gente, ele tá de saia. Mano, ele tá de saia. Mano, eu acho que ele é mais dico que o Coringa. Não tô nem brincando. Agora eu tenho a certeza, velho. Ele é mais dico que o Coringa, velho. Juro. Ele é mais dico que o Coringa. Deixa eu ver isso daqui. Onde é que eles acharam essa foto, gente? Gente, onde que eles acharam essa foto? Obrigada, João. A foto, ó. Meu irmão aqui na esquerda, meu pai na direita. Vocês imaginam assim, né? O cara dela. Que fofinho, cara. Ai, Nara. A família toda. Gustavo Lima tá aí também? Gustavo Lima tá aí também. Se a Nara achou ele fofo com essa saia, ela tá gostando muito dele. Olha lá. Olha lá. Olha essa saia, gente. Olha lá. Olha lá. Tinha que manchar a cena. A cena é firme. Se eu boto essa saia, o que o pessoal vai... Olha aí, ó. O bagulho tem registrado. Manchou a cena, Itália. Tá vendo? Não dá. Eu achei que ia ser um vídeo que eu ia dar risada. Não. Ela tem que manchar a cena, né? Ela tem que falar alguma coisa. Ela tem. Ela tem. Ela tem que falar. Cadê o vídeo do Coringa que vocês falaram pra eu ver? Qual que é? É esse. RP com a Nara em primeiro lugar. É esse que vocês falaram pra eu ver? Cara, o negócio não é arma. O negócio não é isso, rapaziada. Ela manja muito. O negócio é ser preso. Tipo assim, sendo que eu tô aqui... Mano, olha isso, velho. Cinco e meia da manhã, tá ligado? Vou ser preso por um bagulho que tipo assim... Sim, beleza. Era pra eu ser preso, na teoria, né? Mas tipo, dentro do roleplay não é pra eu ser preso, mano. Só ela tava ali comigo, ela tomou uma barra. Não, obviamente que eu falei, brincando. O bagulho de quitar, tá ligado? Eu não ia quitar, mano. Mas é um bagulho de dar um bagulho mais interessado, né? Se tivesse outro cara lá com ela, tivesse estado vivo, beleza. Mas não, mano. O negócio não é ser preso e perder arma. O negócio é ser preso e ficar lá um tempão, mano. Tá ligado? Enquanto eu podia estar aqui na live lá, fazendo um roleplay com a Nara, fazendo outra coisa. E é isso, mano. Caralho! Aí o Cross viajou. Aí o Cross viajou. Aí o Cross viajou. Não, aí o Cross viajou. Não. Aí ele viajou. Ele viajou. Ele viajou Não, ele viajou Ele viajou Cadê? Tinha mais um que vocês viram lá pra eu ver? Não, né? Posso baixar já? Deixa eu ver Acho que era isso mesmo Ah, esse vídeo também é muito bom Também batendo nele Mirudinho da TAC